Bom dia, aqui rapidinho, lembra de quando a gente recebia aqueles memes, quando a gente começar, o povo começar a tomar petróleo, beber petróleo e comer pedra, vai começar a dar valor ao homem do campo, é tipo assim mais ou menos, já está acontecendo. Porque a maioria em quarentena e o homem do campo tem que trabalhar, porque se o homem do campo não produzir, a gente não come meu camarada, e as transportadoras também tem que trabalhar, afinal tem que trazer o produto até nós, porque caminhoneiro não deve pegar coronavírus, tem que trabalhar. E isso já está acontecendo, o barril do petróleo caiu 50%, baixou 50% ou mais, está caindo a cada dia. E o petróleo caindo, o combustível tem que cair, aqui no Brasil não, gasolina continua lá em cima e não quer baixar não. Agora vai ter que baixar, porque o pessoal de quarentena não vai ter ninguém para abastecer, vai ter que baixar. Agora é hora de todo mundo perder, menos o pessoal do campo, o produtor rural, porque eles vão ter que trabalhar para produzir mais, para fornecer alimento para nós. Passei ontem aí, nas estradas desertas aí, e o combustível, alguns postos baixaram o preço da gasolina, 10 centavos, mas vai ter que baixar mais, porque não vai ter consumidor. Então, nesse caso, vamos ter que dar muito valor ao homem do campo, porque se eles não produzirem, a gente não come. Lembra do meme? Está acontecendo agora, vamos ter que dar valor ao homem do campo.